Agora, antes de chegar ao fim, né, que praticamente eu já cheguei, quero falar uma coisa interessante a respeito de eu ser carmelita, que tem a ver com a minha mãe. Veja que coisa interessante. Minha mãe, quando criança, morava perto do Carmelo, lá no Pernambuco, das monges. Minha mãe queria ser monja carmelita. A mãe dela não deixou ela ser monja. Minha mãe nasceu no dia de santa, Tereza Benedita da Cruz. E o nome dela é Elisabeth. E minha mãe não conseguiu ser carmelita, mas o filho dela conseguiu. Nossa, é fantástico isso, né, Paulo? Nossa, é até comovente, porque eu acho que Deus se comove com a vocação da pessoa e fala, não, mas um filho carmelita talvez salvasse mais almas, ajudasse mais gente, né? Deus é fantástico, assim. A gente não sabe o que são os planos dele. Às vezes a gente tem receio de alguma coisa que aconteça na nossa vida, uma porta que se fecha, não é, Paulo? Mas, de repente, abre uma porta em um outro lugar, de um outro jeito, mas que é, na verdade, para aqueles que estão querendo fazer a vontade de Deus, que é a execução da vontade, né? É bonito isso. E quando eu ia entrar para a ordem, eu estava todo feliz porque eu ia chegar aqui na época que o Papa Bento estava aqui. mas teve um problema, a passagem estava muito cara e aí foi procurado de novo e só consegui comprar para depois que ele já tinha ido embora. E aí eu cheguei para aqui, para São Paulo, de Guarulhos, fui direto para Mogi das Cruzes. E o senhor morou em, depois que o senhor se ordenou, o senhor, ou antes até, né? Vocês vão morar em várias casas, em vários lugares, né? Eu morei em Mogi das Cruzes, como o início, né? O Posto Lantado era lá. Inclusive, agora é lá de novo. Então, eu morei em Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes eu fui para Belo Horizonte, para o Posto Lantado 2. E em Belo Horizonte era para eu fazer cinco anos, é, três anos de Posto Lantado. Mas a província, no segundo ano, a província me convidou para ingressar mais cedo no Viciado. Ai, que belezinha. E aí perguntou se eu queria. Eu disse, é claro que eu quero. Aí eu fui para o Viciado em 2010. E aí, terminei o Viciado em 2011. Profecei no dia 9 de janeiro de 2011. E voltei para Belo Horizonte para terminar a filosofia que eu tinha começado. Terminei a filosofia, vim para São Paulo, para também continuar a teologia que eu já tinha começado na Bahia. Ah, tá. O senhor começou, mas não terminou lá, porque ele veio para cá. Aí agora, no dia 27 de novembro, eu estou fazendo aniversário de votos solenes, no dia de Nossa Senhora das Graças. Foi ordenado diácono por Dom Henrique Soares, no dia 1º de agosto, em Belo Horizonte. E foi ordenado sacerdote por Dom Carlos Lema, no dia 17 de dezembro. Não é fraco não, né, meu povo? Não é fraco não. E Irmã Dulce, vai falar da Irmã Dulce. Ah, pá, me fala um pouquinho. Eu acho que sua mãe tinha uma ligação com a Irmã Dulce. Quer dizer, a vida do senhor, o senhor já estava sendo escolhido por Deus desde o ventre, né? Paguei antes do ventre, né? Então, assim, ele já tinha esse desígnio para o senhor. E é tão bonito como ele desenha isso, né? Agora, gente, só para dizer para vocês, Deus já deu um desígnio para ele de ficar na ordem terceira até ele ser bispo. Vai ficar lá até ser bispo. Espero que demore um pouquinho para a gente poder ficar com fremito mais tempo. Mas agora ele tem que ficar lá conosco, tá? Então, vamos lá.